Salve, salve família, tá começando mais um vídeo E no vídeo de hoje eu vou gravar um vlog pra vocês, galera E bom, convidei alguns amigos aí pra participar do vídeo, né, pra somar Então vamos ver o que a gente consegue gravar hoje, o que a gente consegue fazer hoje, beleza? Então, bora trocar de roupa, né? Então galera, é isso, bora pro vídeo É isso, galera Bom, tripé, bastão, ouro de peixe Dentro Deixa bonitinho Suco É isso, galera Bora lá Vamos pegar a mochila Partiu Aqui estão os passas Os tracês Os subidores de muros Cadê? Todo mundo joga um backflip aí agora Galera, tá faltando mais um, né? A gente vai lá pra frente esperar eles E enquanto isso a gente vai pensando no destino que a gente ainda não pensou, né? Anda, rapaz, você tá atrapalhando o meu treino, bora Venha Venha Vem Vem cachorro do tracê Pra dentro, vai Isso, tchau Liga nos meninos do grau aí, ó Manda um salve aí, cara Como é que seu nome é, irmão? E aí, Alex Alex, conheci ele hoje aqui, ó Reinava lá com o Wagner Menino tá lá na fila, nem espera Acho que eles tão levando a gente pro maior caminho, tá ligado? Não tá nem vindo aqui, ó Não tá nem focado aquela gente feia lá Caralho, velho Olha o monte de manilha lá Ah, ele é massa, né? Uh, tamo aqui no... onde é que é aqui mesmo? O anal do ZB O morado do ZB Tamo caçando um pico, né? Os caras falam que sabe o que tem ali E chegamo... Rapaz, eu confesso que eu nunca tinha vindo aqui, não Quem é que vai ser o primeiro a se jogar rolando aí? Vai, Wagner Vai lá, futuro do parkour Tchau, tchau, tchau O que é isso? ele pegou os moleque ali, cadê vocês, vão escorregar? vai 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 lá o moleque é doido so tá bomba tá bomba 주�ou a split aqui Se inscreva no canal 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 E assim galera A gente termina mais um treino Mais um vídeo Vamos ver se vai dar um resultado bom no final da edição Eu espero que vocês gostem Peço que vocês se inscrevam no meu canal Já tive as notificações E é isso aí galera Valeu É nóis Fica aí com os mortais desse cara aí Valeu O cara ali tá machucado gente Valeu 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 Obrigado.